Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan E hoje rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez Rap do Chainsaw Man, né? Rap Chainsaw Man O som da motosserra Kinetsu, acho que é Kinetsu, né? Produção VTZ E o canal do Kinetsu E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição Então vamos lá, deixa um like, se inscreva no canal do Kinetsu Ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, viu rapaziada? Bom, vou me inscrever aqui, ativar o sininho de notificações Deixar o meu like pra dar aquela fortalecida, qualidade, full como sempre, rapaziada E antes de prosseguir, mandar um salve pra aquela rapaziada marota, velho Deixa eu pegar um dos nomes aqui Um salve pro Naufumi Watani, pro KTzinho e pro Chaos River Membros alfa aqui do canal, muito obrigado, meus queridos Tamo junto Vamos lá, Happy Chainsaw Man, o som da motosserra do Kinetsu 3x1 e play Até um pouquinho E o som da motosserra do Kinetsu na área Sabe que é o BTC? Você não vê que já estou, man Eu gosto de patrimônio para a minha família E a única pessoa que eu tenho é você, pois fica E mesmo assim Então, não vou conseguir a comprar Vou te dar, nosso sonho você vai realizar Tudo que eu quero é ter você aqui do meu lado Vou te dar, não menta Fala que o nosso sonho você vai realizar Eu morri em uma missão Não vou parar de te lembrar jamais Hoje não sabe que eu vou virar o genston 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 Eu vou pra motosserra Nada pra me parar Abra a porta Abra a porta Abra a porta Abra a porta Uma porta vazia que não vale nada Quem são mais Quem são mais Eu matei todos vocês Vocês mataram a única coisa que eu tinha Cosinha Certo Eu morri em uma missão Porque eu morri em uma missão Que eu morri em uma missão Uma missão É uma missão Inclusive Eu morri em uma missão Gente Não são mais Para mais E o som da motosserra, tanto vai me parar Abra a porta, abra a porta, abra a porta Uma porta vazia que não vale nada A motosserra vai ligar E desafio eu estar vivi Os motores você irá ouvir E quando você menor espera A motosserra vai ligar E vai começar Que o som da motosserra Essa parte ficou legal pra caralho, velho Abra a porta, abra a porta, abra a porta Uma porta vazia que não vale nada Quem o som da motosserra Eu quero muito ver o dente naquela parma ali de novo O pochita, né, velho Abra a porta, abra a porta Uma porta vazia que não vale nada Ai, Deus Muito bom, cara Assim, sendo bem sincero, velho Primeiramente, né, lembrando, rapaziada Perdão, link do vídeo original vai estar na descrição Então vão lá, deixa um like, se inscreva no canal do Kinetsu Que ele merece pelo excelente conteúdo que ele trouxe aqui pra gente Fechou, rapaziada? Críticas, comentem aí Sempre construtivas Que ajudam muito na evolução, né De nós criadores de conteúdos Ajuda muito Ao maninho também Olha só Sinceramente, cara Eu gostei muito do instrumental É... A letra Eu gostei também E aquela parte ali Do... O som da motosserra Nada vai me parar Alguma coisa assim Enfim Eu sou um péssimo cantor Enfim Mas... Cara, ficou muito bom, tá? Ó, o instrumental ficou excelente A letra ficou muito boa Eu acho que o único O problema, assim Eu acho que mais Pesou um pouco na música pra mim Acho que talvez seja O áudio, assim Da sua fala, né A voz Acho que ficou um pouquinho Um tom um pouquinho baixo Acho que poderia melhorar um pouco mais Eu achei meio abafado, sabe? Podia deixar um pouco mais limpo Mas... Eu não sei É aquilo que eu sempre falo, rapaziada Pra quem tá começando É difícil cobrar Alta qualidade também Em certas coisas, né? Por isso que eu acabo Não pegando tanto no pé Quanto a isso Porque eu não sei Como a pessoa, né O que ela tem disponível Pra produzir conteúdo E... Eu não... Eu não sou a favor Daquele tipo de coisa A não ser que seja Em outros casos Em outros casos Eu sou a favor Mas nesse caso em específico Eu não sou a favor No sentido de que Ah... Se você não... Que nem a gente reagiu lá No vídeo do vinheteiro, né? Sobre o funk Aquele argumento de que Ah... Se não tem... É... Capacidade de fazer algo bom Não faça Tá ligado? Ou melhor Se você não tem material, né? Vem a condição de ter algo profissional Então não faça Eu não parto muito por aí Eu mesmo comecei a fazer meus vídeos No celular LGK10 Atualmente tem um celular melhor Mas... Igualmente eu fazia lives Vídeos no celular LGK10 No notebook Que penava pra rodar jogos E a qualidade do áudio Era horrível, né? Hoje em dia eu tenho um Headset melhor Tal... 7.1 Antigamente o áudio Também era muito ruim Então assim... Mas era o que eu tinha E tipo... Eu gosto de paixão De produzir vídeo Sempre gostei E tal... Não é por causa que Eu não tinha o melhor Dos equipamentos Que eu não ia fazer, né? Velho Era um... É um hobby Eu gosto de paixão Então mesmo sendo Aquele bagulho tão bom Eu sempre trou... Tra... Trago, trouxe, enfim No caso aqui Se tiver como melhorar um pouquinho O áudio Ô maninho Seria muito legal, tá? Deixar o áudio um pouco mais limpo Porque eu sinto o áudio um pouco abafado Sabe? Mas caso contrário Ficou muito bom, cara Ó Tem nível Tu mandou muito bem Não percebi se essa é a sua primeira música ou não Mas essa é a minha primeira impressão Reagindo a sua música Eu gostei demais A edição ficou muito legal A letra ficou incrível O instrumental também Pô, esse refrão então É um refrão chiclete pra caralho, meu irmão Tensão, é o som da motosserra Pô, do caralho, meu irmão Que isso Sensacional O único problema que eu notei assim Que fica aqui a minha crítica construtiva É a questão do áudio Mas de resto, mano Eu particularmente Tudo bem que eu não sou um entendedor de música, né, velho Por isso que eu sempre peço pra quem tá vendo o vídeo aí Descer as críticas nos comentários também E aí com certeza o Kinects vai tá lendo aí vocês também Enfim Que ajuda muito, tá No crescimento Então assim Parabéns, cara Minha primeira impressão foi muito positiva Foi muito positiva mesmo Parabéns e que venha mais músicas por aí Buscar sempre estudar Sempre evoluir, né Buscar sempre melhorar É muito importante Nunca achar que já tá bom Sempre tem pra onde melhorar, né, meu querido Bom Créditos Desculpa por não ter legenda Ainda estamos trabalhando nisso Tranquilo, meu querido É normal, né No começo é sempre assim, cara Não dá pra gente fazer tudo Aqui mesmo no meu canal de react Aqui eu tô começando aos pouquinhos Aos pouquinhos eu tô me profissionalizando Eu fiz o último investimento agora Deixei as lives lá Um pouco mais profissional Aqui também as OVLA e tal Deixei algo um pouquinho mais profissional Só que eu sei que não tá bom ainda Tem pra onde melhorar mais e é sempre buscar evolução Submake design do canal ASEAN Editores Beleza Caraca, eu não consigo ler BLZ Mas tem que ler beleza Editores Beleza E CDK Tags Rap Ah, aqui é a tag Rap Entendi Eu peço muito obrigado por todos que me ajudaram nesse rap Vocês são pica Beleza, beleza, beleza SDK Beleza SDK 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 Esse ferramento, cara Muito bom, cara Bem legal mesmo Parabéns aos maninhos aí que ajudaram também Muito importante Muito bom Fizeram um trabalho muito bem feito Todo mundo que trabalhou aí, cara Sensacional Cumpriu seu papel muito bem Gostei demais, tá Primeira impressão muito positiva Parabéns Kinecto Toda turma aí da música, velho Muito bom Rapaziada Comentem, né Pedindo aqui pra vocês mais uma vez Comentem o que vocês acharam aí Críticas sempre construtivas, tá E lembrando mais uma vez Que o link do vídeo original vai estar na descrição Põe lá Deixa um like Se inscreva no canal do Kinecto Fechou, rapaziada Moleque, tem talento Tem futuro Pô, mano E com certeza Que venha mais músicas aí Muito boas Tão quanto essa Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Tamo junto Valeu, falou E eu fui Tchau 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 Tchau